Já em Colinas, uma cadela morta reapareceu. É isso mesmo? Ela reapareceu depois de três dias. Olha, ela tinha graves problemas de saúde, calazar. Os donos tiveram que sacrificá-la, mas foram surpreendidos com o reaparecimento do animal. De repente, estava lá o animal, reapareceu na casa da família. Foi lá no bairro Sem Terra, lá na cidade de Colinas. Reportagem na hora. Essa cachorrinha, ela está bem quietinha, está dodóia ainda, né? E aí, eu estou sabendo que agora é um carinho todo especial com essa cachorra agora. Eu banho ela, passo remédio, eu passei a me ensinar o óleo queimado. Dei um banho nela de óleo queimado. Está ali junto com a galinha, olha lá a carinha dela. Tem como filmado aqui? Está bem quietinha, está meio assustada, porque tem muita gente aqui. Que história, né? Segundo a família, diz que é a mesma cadela. Ela é a cadela que morreu, que foi sacrificada, mas retornou, todo mundo ficou de cabelo em pé. Se você em casa ficou acreditando ou não, a gente fica aí na dúvida. Mas a família garante que essa cadela reapareceu depois de ter sido sacrificada lá na família. Ela não gostou de morrer, voltou à vida, quem sabe, né? Obrigado também a todo mundo aí na cidade de Colinas, o Marcos Vinícius, que está sempre com a gente. Obrigado pelas informações e em contato com a gente sempre. Obrigado.